Bom, meu nome é Cordélia Rios, eu sou engenheira química, mas nos últimos seis anos eu estou trabalhando em consultoria sempre focada no meio ambiente, principalmente essa questão do saneamento básico e segurança hídrica. No nosso movimento, nós entregamos ontem a chamada Carta dos Municípios ao governador pedindo, essa carta foi assinada por vários prefeitos, câmara de vereador, sindicatos, desprodutores rurais, solicitando a ele três, nós estamos pedindo três pautas, uma que a gente chama de urgente, que é justamente estancar o vazamento da represa. Essa água está sendo, as comportas estão sendo abertas para fornecer água, principalmente para as hidrelétricas ajusantes de Nova Ponte, que estão sem água, então estão tirando essa água do lago de Nova Ponte para atender essas hidrelétricas. E isso está comprometendo de forma fatal toda a criação de tilápias no lago de Nova Ponte. Nós já publicamos aí que são 15 milhões de tilápias em criadouros, mais os peixes nativos que estão comprometidos. A segunda pauta, a gente está pedindo que faça, que mude a resolução da cota mínima dessa represa, porque quando a represa foi construída, a cota foi definida em função do reservatório para geração de energia elétrica, unicamente essa era a função. De lá para cá, desde 1994, várias funções foram desenvolvidas em torno do lago e a piscicultura. Principalmente a piscicultura foi fomentada pela própria SEMIR, pelo próprio governo, como uma forma de compensação aos municípios que tiveram seus territórios tomados pelo lago. E o turismo e também a agricultura irrigada, várias funções que tem esse lago e o rio Araguari e seus afluentes. Então, a gente está pedindo para mudar essa cota para um nível que seja seguro para esses múltiplos usos da represa. E a terceira, não menos importante, mas em termos de urgência, nós temos que implantar, nós estamos pedindo uma forma de implantar, viabilizar a implantação do programa de produtores de água para todos esses municípios que estão na cabeceira dos rios. Então, é isso que a gente está pedindo. Nesse documento, a gente demonstra tudo, nós registramos todas essas solicitações e registramos o que está acontecendo e pedimos essa solicitação. E continuamos aí na luta, mobilizando mais deputados, mobilizando a nível federal para que possamos atingir nossos objetivos. Aí a nossa represa, região dos Moreiras, acabou a água, acabou a água. Aqui é o Rio Santo Antônio, a gente consegue atravessar aqui andando, com a água no joelho. Isso aqui tinha uma extensão de, com certeza, próximo de um quilômetro, de uma margem da represa na outra. Hoje aqui não tem 10 metros, onde o rio corre. Mais ao fundo, dá para ver a quantidade de árvores secas que estão aparecendo nesse momento da represa seca, desse jeito. Mais para frente ali, muitas árvores também. Aqui é onde formam os lagos, quando a represa baixa, dessa forma, ocorre formação de diversos lagos que ficam separados do leito do rio ou da própria represa. Onde a gente percebe grandes mortalidades de peixe. Quando a represa está nesses níveis críticos, então isso ocorre muito aqui na região do Santo Antônio, do rio Santo Antônio. Então a gente percebe uma grande mortalidade de peixe que fica preso nessas lagoas, elas vão secando. A gente não tem condição de tirar esses peixes, porque é alagado, é brejo, até alguns lagos dá até para passar, tentar salvar esses peixes, mas é muito difícil. Olha para vocês ver o tamanho dos peixes. Tem mais de mil peixes mortos lá no rio, aqui no rio Itamanduá, olha para vocês ver que jodiação. Isso aqui pegou tudo na mão, não foi em anzol e nem em rede, nada não. Isso está tudo lá no rio morto, olha. Quem quiser vir cá na ponte do rio Itamanduá para ver, pode vir. Nós estamos aqui, olha, coletando a água. Peixes de todos os tamanhos aqui. Tem o papaterra, tem o piau, tem a tubarana, tem o mandi que está aqui, no meio desses aqui. Piaba de vários tamanhos. E esses peixes não são muito pequenos, não é a proporção da garrafa perto dele. É uma pena tudo isso. E olha aí, ainda tem peixe boiando. E eu trouxe o pessoal da televisão para testemunhar. Olha no meio do rio ali, olha. A quantidade de peixe boiando, olha. E o que é pior, né? Vão dizer que todo ano isso acontece, que não sei o quê. Mas eu só acredito que essa causa não é envenenamento da água se fizer um exame sério, com um laboratório sério e dizer, não, o peixe não está envenenado e nem a água. Ah, pelo amor de Deus, olha aqui. Gente, o pescador vem, faz o seu lazer e não degrada, não degrada dessa forma. Olha aqui. Olha se não dá tristeza. Olha aqui. Olha aqui. A natureza sempre dá o recado, sempre fala. Todos os seres vivos entendem, menos o homem. Poluir é um grande negócio. Dá dó olhar o meio lá do rio. Olha os peixes boiando. E o pior, sabe o que que é? Tem exatamente cinco dias. E a coisa está dessa forma. Pelo amor de Deus, gente, ajude a gente a salvar não só os rios, mas a represa e as suas nascentes. Porque senão, sem água não há vida. E quem semeia deserto, colhe miséria. Pessoal, só pra vocês terem uma ideia, a gente fez uma marcação aqui ontem. A gente tá aqui, as gaiolas aqui, tá no leito do rio, mas no leito mesmo, né? E aqui já aparece uma árvore já no leito do rio, ó. Aí a gente fez uma marcação ontem e colocamos essa marcação aqui no nível da água. Olha hoje. Onde que ela já tá? Baixou um pouco mais de um dedo, mas de um dia pro outro. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício, sou proprietário da Marina Santa Luzia, que fica perto da ponte de Patrocina Perdizes. Olha o caos que tá aqui, ó. Aqui é a minha rampa de descida dos barcos, né? Aí, ó, os tablagestos estão no seco, ó. Infelizmente, eu não vou conseguir descer barco mais, vou ter que parar com a minha atividade. Olha como é que tá. Já não tá passando o barco mais. Ó, eu tenho um tablado. Eu tive que levar meu tablado lá pra frente, ó. Lá é onde que o pessoal assa carne, encosta lanche, jet ski. Olha o jeito que tá. Infelizmente, eu vou ficar sem movimento daqui pra frente agora. Eu tive que chegar e pôr ele lá no meio, porque os paus estavam estragando tudo ele por baixo. Então, nós temos que ver o que nós conseguimos providenciar pra melhorar isso aí, ó. Olha que tragédia. Ó. Aqui já vai secou, ó. Os tablados lá na frente tá tudo no seco, ó. Patrocínio. 26 de julho. E tamo aí. Vamos pra luta. Tchau, tchau. 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 Tchau.